Alô Paulo, perdemos, perdemos a política, agora é se apegar com Deus e arrumar um serviço em Goiânia e São Paulo e fora. Nós perdemos, Paulo, já saiu o resultado, eu tô aqui na xarca, eu não fiquei nem na rua pra não ver, perdemos, cadê o cara da pesquisa que diz que nós tá com não sei quanto na frente na majoritária, diz que nós já tá velhente, o fim disso, eu disse que nós tá velhente, Paulo, perdemos, já saiu o resultado, agora, não deu certo não, nossa parte nós fizemos, tanto nós pelejemos, eu vou desligar, eu estou muito abalado com meu psicológico, depois eu te ligo, mas perder tá perdido. É difícil. É difícil. Tchau. Tchau. Tchau.